mesmo tempo mas ela fez em duas semanas não, ela fez no mesmo dia faz duas semanas isso galerinha, como vocês podem ver aí a própria cliente enfim, ela acabou de dizer que ela fez esse cabelo tem duas semanas ela tentou voltar pra consertar e ainda ficou dessa forma então você vê que claramente a pessoa pecou um pouco na disposição das mechas e pra quem fez há tão pouco tempo deixar ele tão marcado assim e na parte de dentro do corte também, ele foi um pouquinho mastigado em relação àquelas tesouras desbastadeiras então tomem cuidado quando vocês forem fazer isso que dependendo, o cabelo pode aumentar ainda mais o volume mas aqui o que é mais preocupante é a disposição das mechas mesmo vocês podem ver que a franja não foi nem colocada a mecha, ela tá escura e aí o cabelo depois da correção onde eu reposicionei todas as mechas intercalei com as mechas finas e grossas pra dar um pouco mais de equilíbrio e disposição que o mais importante no reflexo é a maneira que você faz a disposição das mechas independente do lado do que a cliente vai utilizar às vezes dá pra consertar como foi o caso dela mas tem muitos casos que a agressão é tão grande que não tem como a gente consertar e aí só o tempo mesmo pra recuperar essa fibra muito tratamento muita paciência pra fazer com que a cor e o corte tenham sempre uma sincronia em relação ao look total então tomem cuidado hidratem bastante o cabelo inclusive pra uma correção de cor e aí e aí e aí e aí e aí